O julgamento dos réus envolvidos em fraudes de concursos com esquema criminoso desarticulado pela Operação Gabarito passou a ser responsabilidade da Justiça Federal na Paraíba. A decisão é de Superior Tribunal de Justiça. A Operação Gabarito desarticulou uma organização criminosa com 82 suspeitos envolvidos. 31 pessoas foram presas pela polícia. Segundo a polícia, o grupo fraudou concursos em pelo menos 15 estados, aprovou mais de 500 pessoas e movimentou 29 milhões de reais durante 12 anos.